No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o gênero textual panfleto ou folheto. O panfleto serve para divulgar uma ideia, ele é feito de papel e é de fácil manuseio. Geralmente, eles são distribuídos em locais públicos, onde há uma grande circulação de pessoas. Mas, qual é a finalidade ou para que serve o panfleto? Ele pode servir para incentivar a compra de um produto, também pode incentivar a participação em um evento, a visita a um lugar ou para dar alguma informação de interesse público. Uma das principais características do panfleto é que as mensagens são rápidas, de fácil entendimento e o conteúdo é sempre bem atrativo.